A CIDADE NO BRASIL A coleção chama-se Os Melhores Deles Todos E este é o primeiro livro Que é o último livro que Machado de Assis O Memorial da Ais Aqui connosco e também Queria agradecer-vos por isso Temos o Bel Barros Batista, a Clara Ronde E a Joana Marques Frias Que vão Explicar melhor do que eu O que é esta coleção E a importância dela E qual é o objetivo E onde é que queremos chegar com ela E por isso passo, temos pouco tempo E por isso passo desde já a palavra Ao Bel Barros Batista Bom, boa tarde Eu gosto de ver aqui Eu gosto de ver as pessoas que passam A ideia deste curso Foi-nos proposta pela Barra Julhosa Que deve estar aí à recente E é uma sequela De um curso que fizemos Na A Nas educações que tu via E que tinha uma ambição maior Em termos De um livro E de um âmbito Era um curso que Assim Mais próximo É difícil Fica-se estranho Bom Este curso então O que nós queremos É Encontramos essa expressão Os melhores deles todos Que é uma variação De um verso De Drummond Apósito Sobre Manuel Vandeira Em que diz Que ele era o melhor Melhor de todos nós Depois nós passamos Para dizer Que o Vandeira Era o melhor deles todos E agora Estes são os melhores deles todos É uma frase Com o nome da coleção Que é infática Que é quase digitária Mas o objetivo é Sugerir que se trata De uma seleção Muito criteriosa Muito caprichada Muito rigorosa Catita Talvez catita Seja a palavra adequada Muito catita Muito caprichada E escolhemos Autores Que correspondem A uma certa Dentro de uma certa Linhagem Da literatura brasileira Autores que têm Livros Que devem Mercer a atenção De todo o amante Da literatura Começamos com Machado Assis E depois Carlos João Andrade Guimarães Rosa Manuel Bandeira Que não está ainda A segurar É um pouco Como as equipas De futebol O Sistema Não está ainda garantido Ainda não fechou A casa E Ruben Braga Que é um dos grandes Atomistas Um dos acontecimentos Importantes da coleção Depois da Clara Certamente irá falar melhor É a publicação Das primeiras histórias De João Guimarães Rosa E depois das terceiras 60 anos Depois da publicação Original Nunca se tinha conseguido Fazer mesmo Nessa coleção Da categoria Não conseguimos Obter a autorização De observarmos E finalmente Vamos publicar em Portugal As primeiras histórias Que era um sonho Que andávamos Bem desde o século XIX Muito antes Que o livro Que havia sido escrito Já se sonhava Com essa publicação Mas esperei que Acabarmos A ideia básica É fazer uma coleção Curta Uma coleção chata Com livros Que não sejam Reporrentativos De uma literatura nacional Mas sejam Não sejam Apenas Uma espolha Pessoal nossa Nós achamos Que estes livros Todos os autores Merencem alistar É possível Que alguém diga Que há outros Tão bons como eles Mas melhores que estes Certezas lá Enfim O tempo é curto Não é Será claro Até lá Até lá Até lá Até lá Até lá Eu também tenho que aprender A usar isto Vamos fazer O Label usou Até agora A expressão Curso Acho que esqueceu Um bocadinho De contextualizar Curso Coleção Então eu vou pegar Por aí Para dizer Algumas coisas Também é um curso Exatamente Portanto a ideia Isto é uma coleção Que na verdade Responde a uma ideia De curso No sentido em que Não só porque somos Curso Da literatura brasileira Mas no sentido em que Pensamos esta coleção Como um percurso De Paragens obrigatórias Pela aventura extraordinária Que é a literatura brasileira Do século XX A caminho Do século XXI Portanto nesse sentido O nosso ponto de partida Foi também O de pensar Que passagens Que lugares São verdadeiramente Necessários Ou obrigatórios Ou importantes Para que este percurso Faça sentido E esta é uma ideia Que nos orienta muito Quando preparamos cursos De literatura brasileira E pensamos Refleti-la No formato da coleção A ideia não é nova Porque como o Abel Já disse Em Portugal Tivemos a sorte De ter há uns anos Na Cotovia O curso breve De literatura brasileira Pelo Abel Que já respondia A essa ambição E que Perdendo-se agora Na circulação comercial Fica uma espécie De relíquia Da atenção portuguesa A literatura brasileira A nossa proposta Prolonga essa Mas tem outra Outra configuração O Abel falava na expressão Os melhores deles todos Eu penso bem Que vem do verso Do Drummond O melhor de todos nós Não é que todos nós É de todos nós O melhor de todos nós O melhor de todos nós Portanto Ele está incluído Não O melhor de todos nós Temos aqui Já vamos ver Já vamos verificar Mas pronto Eu gostava que fosse O melhor de todos nós Porque Drummond Está incluído O melhor de nós todos O melhor de nós todos Já vamos ver Mas há outra Outra ideia Por trás do título Os melhores deles todos Que é também O de escolhermos livros Que sejam Os melhores deles Não no sentido Em que são Os melhores livros De Machado de Assis Os melhores livros De Timarões Rosa Etc Mas que são livros Que é preciso editar Com alguma atenção Porque iluminam De forma muito Rica e interessante Aspetos fundamentais Da contribuição Desses autores Para a literatura brasileira Por exemplo Do Machado Em vez de publicar O Brás Cubas Como curso breve O curso de literatura brasileira Da categoria Escolhemos o Memorial de Aires Que nos parece Um livro mais instigante Para repensar O lugar do Machado Nesta série Do Drummond Vamos editar Uma reunião Dos primeiros Quatro livros De Drummond Que também Não tem sido editados Juntos Os livros anteriores A Rosa do Povo Propondo Com essa reunião Dos primeiros Quatro livros Uma visão nova Do início Da poesia do Drummond Mas depois mais tarde E os livros Que melhor representam O papel destes autores Na literatura brasileira Antes de passar a palavra A Joana Porque temos pouco tempo E como Abel dizia Se começar Que não pare Só uma coisa curta O Rosa O Rosa funciona Um bocadinho Como patrono Da coleção Nós acabamos Por escolher Uma frase De uma entrevista Do Guimarães Rosa Como lema Para toda a coleção Precisamente Respondendo Ao que o Abel dizia No início Um bocadinho ainda Em entrada Mas que é fundamental E é talvez A ideia mais importante Nós acreditamos Que estes livros São livros fundamentais Para qualquer amante De literatura Portanto esta é A base E o Rosa Numa entrevista Com um crítico alemão Que se chama Gunther Lawrence Dada altura Começa a falar Das exigências Que ele tinha Em relação aos tradutores Porque o Gunther Lawrence Diz-lhe Ah eu sei que tu Com o tradutor alemão O Mayer Klaassen És famoso Por corrigir E recorrigir E insistir muito Nas várias versões Da sua tradução E ele responde Dizendo Uma coisa muito simples Que é Eu quero escrever livros Que depois de amanhã Não deixem Ser legíveis Portanto a ideia De que o horizonte Da obra É o depois de amanhã É fundamental E depois continua E diz Quero escrever livros Para 700 anos Para o juízo final Na população Doutra Cá Já estava a pensar Já estava a pensar Em nós Já estava a pensar em nós Portanto nós Os 700 anos do Rosa Agora só tem Por exemplo Primeiras histórias Foi publicada em 1962 Sai agora pela primeira vez Em Portugal 60 anos depois Portanto já só faltam 620 Para chegar aos 700 E nós estamos A contribuir Para isso Mas essa é de facto A ambição Desta coleção Ou seja Responder com livros Que tenham sido escritos De alguma forma Para o juízo final Ou para não deixarem De ser elegíveis E é por isso Que acreditamos Que a coleção É de facto relevante E passo então A palavra à Joana Muito obrigada Boa tarde Bom, eu não tenho Muito a acrescentar Àquilo que é claro E o Abel disse Relativamente Ao conceito da coleção Ainda temos tempo Não temos tempo Temos um bocadinho Não tenho muito a acrescentar Queria talvez Só retomando Algumas Algumas ideias Que foram apresentadas Enfatizaram Aspetos Que me parecem Importantes Na coleção E que tem a ver Com isto tudo Que a Clara falou Que é A coleção Chamando-se Os melhores deles todos Não é necessariamente Uma coleção Óbvia Naquilo que seriam As escolhas Dos livros De cada um dos autores Contemplados E não é óbvia A começar Obviamente Pelo caso Machado de Assis Pelo Memorial de Aires E isto obedece A uma ideia Não só sobre os autores Mas A uma ideia Sobre a própria Literatura brasileira Enquanto literatura E não Enquanto literatura Especificamente Brasileira E no caso De alguns De estes escritores Acho que é Particularmente Interessante Que tenha havido Também um cuidado Em pensar-se No que é que Eles próprios Quiseram Deixar Da sua obra E isto está presente Não apenas Nesta espécie De legado Que o Guimarães Rosa Deixa nos depoimentos Nessa preocupação De escrever Para 700 anos Mas por exemplo No nosso caso Bicudo Que é o Mano Bandeira Que no caso De o próprio Mano Bandeira Ter publicado Poemas escolhidos Por si mesmo E esta coleção Querer retomar Essa preocupação Autoantológica Daquilo que o autor Quer deixar Si próprio O caso Do Drummond De se tentar Retomar Uma publicação Que foi feita Em vida Do Drummond E por exemplo No caso De um autor De Modrumund Que é um autor Conhecido sobretudo Por ser poeta Talvez seja Com alguma Justiça Para o Bandeira O Drummond No caso De um Mano Bandeira Talvez seja O poeta Basileiro do século XX Que tem mais Fama Fora de Portas Mas a realidade É que nós Estamos muito Habitulados A vincular O nome do caso De um Mano Bandeira A uma ideia De poeta E muito raramente A uma ideia De alguém Que também escreveu Textos em prosa Nomearamente De ficção curta Um tipo De texto Incrível Muito curioso Que é o que está Por exemplo Neste filme Que vai ser publicado Nesta coleção E isto significa Que aparece Um Drummond Dutro Um Drummond Que é o Drummond Que tem os livros Poesia Que de certa forma Os cilibrizaram E depois o Drummond Um livro Absolutamente Inesperado E espantoso Já do início Dos anos 80 Que é este livro De contos E que dá uma visão Do autor Do Drummond Completamente Diferente Daquilo que é A sua ideia Mais repetida E portanto Este Os melhores Deles todos Tem um aspecto Muito singular Que escapa Um bocadinho Aquilo que seria Mais óbvio Numa coleção Feita destes autores Que apesar de tudo São de facto Os melhores Deles todos Uma correção Que é de facto O verso É o melhor Que todos nós Que a Abel dizia Mas isso leva-nos A uma coisa Que ainda não falamos Que é o formato Destes livros E os elementos Que nós pensámos Para acompanhar Estes livros Porque Uma discussão Como esta Se é o melhor De nós todos Ou o melhor De todos nós É algo que poderia Aparecer No pospácio A uma edição De Drummond Precisamente Porque o que nós Pensámos Para esta série De livros É não É uma introdução Tradicional Mas uma série De conversas Entre várias pessoas Algumas da organização Da coleção Outras que gravitam Paralelamente Em torno dela Mas a ideia É precisamente Que o livro Seja acompanhado De uma discussão Desse livro Entre dois leitores Que conversam Entre si Sobre essa leitura E portanto Integrando obviamente Também A ideia de um leitor Que venha E que converse Connosco A partir de cada um Desses textos Portanto Acho que isso também É importante Para a configuração Do curso Afinal Vocês foram Muito rápidos E eficazes E ainda temos 20 minutos Vamos continuar A falar Claro Vamos agora A falar Do Morial Daires Que é o O livro Está aqui Publicado É um livro Muito problemático De resto Talvez o livro Mais problemático De uma chance De uma chance De uma chance De uma chance Já estão O Brasco Cubas É conhecido Por ter um livro O Morro O Morro O Don Casmorro É o livro Da Capitú Bem O Quincas Borba E o Isaúl Jácó Ninguém quase conhece Não se ouve Falar assim É o Quincas Borba O Ayres O Ayres Pergunta A Irmã Mas Está no livro O Fausto De Gata Que ela não conhecia Depois ele mostra Em casa E a partir daí Dezenove-se Um livro Extraordinário Tem permanentemente Dois planos Há um plano Em que o Conselheiro Ayres Fala de si próprio Mas das suas Indecisões Relativamente À viúva E há um outro plano Em que Ele interage Com quatro mulheres Fundamentalmente A Irmã Se chama Rita A Dona Carmo Que alguns críticos Estavam durante muito tempo Que era uma imagem Da mulher dele Mas eu não acabei A mulher dele Não podia ser assim Embora não se saiba nada A mulher também A não ser Que é muito parecida Com a mulher Bom A Dona Carmo Que é Uma das Das idosas Do livro A Fidelia Que é a viúva central E o objeto Do desejo E uma Dona Cesária Que é uma espécie De versão maligna Do próprio Conselheiros Era uma senhora Muito coateira E muito malificente Mas que tinha Imensa graça Aliás O próprio Conselheiro Diz Perdoa-se O mal que faz Por causa da graça Que ela tem Este desenvolvimento De dois planos Criou uma história Muito mais sinistra Do que se pode imaginar No princípio Isto é No sentido Que é uma história Suave Tem um desenvolvimento Tranquilo Mas no desfecho É terrível E nós quase Não nos abstenem O que é O que é Que acontece No princípio A não ser Há uma frase No fim Que o próprio Conselheiro Aves Diz e Quase Resultou do livro Há um outro Doce Está ao lado dele Bem Tinha um ano De 60 anos E ele diz assim Ah Conselheiro Sabe Se os mortos Vão depressa Os velhos Vão ainda mais depressa A juventude Pode E tem o direito De amar-se E livrar-se E libertar-se Como é? Do 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 Uma frase Absolutamente Decisiva Para o entendimento De todo o livro Sobretudo Tendo em conta Que o próprio Conselheiro Aves Alimentou Relativamente À fidélia Algumas Validades Que nunca Que nunca Confessou Nem sequer No seu próprio É É Um dos livros Mais interessantes Para começar Esta coleção Porque é Simultaneamente Um livro Fácil Tranquilo Sereno E um livro Que tenha Uma profundidade De observação Que uma vez Entrando nela Nunca mais Confessou Cria-se Uma Uma Sensação De inquietação E se tudo De Aquela Que nós temos De que A qualquer momento Podemos morrer todos E que agora É tal maneira Que doar Que até o Macron Fala dela Mas é uma sensação Que está na literatura Que por vezes Surge através Da forma mais Mais inesperada Estes são Eu tenho Mas algumas ideias Depois A parte final Do texto Que é claro É referida É que ela Emita-nos Uma conversa De dois E eu penso Que esta conversa Que vai Uma conversa De muito 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 Assim Algumas Ideias Que Vou Ao repito Da reputação Para ter Uma ideia Da reputação Que o livro Tem A primeira vez Que este romance Foi publicado Em Portugal Foi na coleção De Teca Preve RTP Não deve haver Muita gente Que esteja aqui Que se lembre Dessa coleção Foi o primeiro Primeiro volume O primeiro volume Da coleção Chamava-se Teca Básica RTP Era dirigida Pelo E trimestre Foi publicado Em 1972 Ou em 1973 Foi quando o livro Apareceu em Inval Apareceu um livro Inóguro Estes anos todos Hoje É uma das conquistas Do 25 de abril Nós podemos publicá-lo Transformando Em um livro E não tem Absolutamente Na área nova É muito mais Maligno E que é tanto Que parece À primeira vista Mas talvez É que está claro Que tem ideia Diferente Não, tenho uma ideia De complementar Que tem a ver Com o que dizíamos Antes Sobre a escolha Destes livros A escolha Destes autores Numa coleção Como representantes De alguma coisa Ou de alguma ideia De literatura E tem a ver Com uma coisa Que o Abel Não referiu Certamente Por familiaridade Extrema Com o tema Que é o facto Do memorial de Aes Ser o último De uma série De livros De Machado Do famoso Kinkler Final da obra De Machado Em que Machado Cria personagens Que são autores E que são autores Relativamente autónomos Em relação Em relação à sua Assinatura E que sobretudo São autónomos Na medida em que Decidem a forma Do livro Decidem o formato Do livro Decidem a paginação A ordem dos capítulos E portanto Decidem a forma Daquilo que nós estamos Lendo o memorial de Aes Não estamos nas mãos De Machado Mas estamos nas mãos Do conselheiro Ares É uma personagem Que é particularmente interessante Dentro deste problema Da voz Da assinatura Da ficção literária Porque Machado Que começou a escrever livros Deste modo Com as memórias Póstumas de Brás Cubas Escritas pelo morto E defunto Brás Cubas Depois continuou Com o Dom Casburgo Mas na dada altura Introduz Com o ex-Aluís Jacó Esta figura Do conselheiro Ares Que teria deixado No momento da morte Uma série de cadernos Dois romances de Machado Derivam desses cadernos Do conselheiro Ares Um é o ex-Aluís Jacó Que é um romance Que não vamos publicar Mas que tem muita Relação com este Que é um romance Na terceira pessoa Mas intercalado Por notas Do memorial Do conselheiro Ares Do diário Do conselheiro Ares E este Seria o resto Do que ficou Do ex-Aluís Jacó E que aqui Um editor MDA Decide desbastar Juntando só Aquilo que liga Ao mesmo assunto Criando uma espécie De forma truncada Do diário Deste conselheiro Portanto Para além de tudo O que o Abel já disse Que diz mais respeito Ao jogo das personagens E ao enredo Este é um interessantíssimo Livro No sentido Que é um objeto literário Que desde logo Nos coloca Numa zona suspensa Entre o livro ficcional E o livro que temos nas mãos E que permite interrogar Esta criação De um autor O conselheiro O conselheiro Ares De uma maneira Particularmente Impressante Portanto É um livro Que desde o início Abraça A interrogação De uma ideia Da literatura A partir deste gesto Este diálogo que eles estão a ter É um bocado É um bocado O nosso Presfácio Acaba de ser Um complemento Abel Diga Nenhum de nós Ainda disse Que isto é Uma espécie Diário Respeito aos anos De 88 De 1888 De 1889 E em 88 É o ano Da abolição Das cravaturas Uma das páginas Mais interessantes Ou das mais decisivas Do livro É a página Que o conselheiro Ares Diz O que esteve a fazer No dia Da abolição E as indicações Delas Relativamente A inovação Embora ele Força Por favor Da abolição Também Já agora Aproveito Para ler a frase Que eu há bocado Me fiz mal A frase é esta Conclui que a necessidade Tenha o direito De viver e amar E separar-se alegremente Do espírito E do caduco Isto é uma frase Que queria estar A resposta Mas nós já não temos necessidade Para o Estão ali A necessidade Bom, mais uma vez Temos tempo Só uma finalização Também Rápida Este livro É um livro Que exige um bocadinho Aquele tipo De leitura Ruminante Do mais paciente O Monteiro Lovato Dizia que isto era um livro Sobre o nada Que é uma coisa curiosa De se dizer Tão cedo E tão próximo Da saída do livro E esta referência Que o Abel Acabou de fazer Esta cronologia Muito específica Não é que nem sempre Há de lhe dar atenção Até porque há sempre Uma tendência Para se considerar Que estas obras Estes cinco momentos Estão um pouco preocupados Com questões De natureza histórica Referencial Etc É muito importante Porque eu acho Que se liga A um aspecto Que é uma sua Preocupação Em todos estes romances E que no Memorial de Aires Atinge uma espécie De clímax Que é A relação A natureza da relação Entre aquilo que acontece E aquilo que se conta E que tem Modulações diferentes Em cada um destes romances Não é portanto Começando Nas Mórias Póstumas De Verás Cubas E depois Bom, Quincas Bósbaros Mas depois O Dom Casmurro Quem conhece Sabe que a grande questão Está toda Entre aquilo que se conta E aquilo que realmente aconteceu E o Memorial de Aires É uma espécie De performance Disse Não é portanto É o momento Em que efetivamente Isso parece ser A grande questão De as coisas Acontecem ou não Acontecem São contadas Ou não são contadas Porque há uma espécie De Improviarístico Que obrigaria A que as coisas Que acontecem Fossem contadas Mas o ar está Permanentemente A escusar-se A contar as coisas Que aconteceram Dizendo que No entanto Que elas aconteceram Mas como elas vai contar E então É como se esta obra Final Fizesse uma espécie De decoração De toda essa grande questão Que é também Uma questão Na relação Com a história Propriamente dita Com as coisas Que estão Efetivamente a acontecer E o modo Como elas podem Ou não Aparecer depois Ao nível da escrita E ao nível do texto E no modo Como são Configuradas em livro E isso depois Aqui tem Obviamente Uma expressão Muito especial Pelo facto De o Aires Ter escolhido A forma diarística Ao contrário Do que acontece Com os outros Autores Narradores Das obras anteriores A forma diarística Para ir fazendo Este relato Dos factos Dos não Factos Dos factos Que aconteceram E que ele não Conta Dos factos Que não Aconteceram Mas que ele Teria vontade De contar Se efetivamente Tivessem acontecido E tudo isso É muito 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 Singular Neste Neste livro Não sei se alguém Quer Colocar Alguma questão Sobre Eu vou usar Este microfone Não sei se Fico Com esse Não sei se me ouvem Aqui Pergunta Não é difícil No pós-fácil Vocês tratam Os Autores Eu estou a falar Do caso Drummond Do pós-fácil Não é deste Estou a falar Do outro Mas de qualquer maneira Serve para todos É que vocês tratam Os autores Pelo nome próprio É o Mário É o Carlos Eu gostava de saber Se é por serem brasileiros Que são assim E são assim tratados Dessa maneira O tocato lá Isso ganhou o prémio Da pergunta mais Inesperada Acho que em toda a feira Ninguém Acho que em toda a feira Ninguém Nem fez até hoje Nem vai fazer Depois disso Não Mas é verdade Carlos Bom Mas a explicação Esta pergunta foi da Luísa Luísa Costa Gomes Ela está a referição Na verdade Carlos é Carlos do Mundo Andrade E o próximo livro O livro que vamos publicar Do Carlos do Mundo Andrade Vai ter o título Um português Vai Carlos É um livro composto Dos quatro primeiros livros Que Drummond O que publicou O quatro primeiros livros de poesia O primeiro livro de poesia O primeiro poema O primeiro verso Não, não é o primeiro verso O primeiro esprofe Diz Quando eu nasci Um anjo torto Desse que vinha da sombra Diz Vai Carlos Vai ser posto na vida E a nossa conversa É em volta disso Portanto Carlos É um nome próprio Que depois aparece Várias vezes Na obra do próprio Caso do Mundo Andrade Portanto no caso Do Carlos do Mundo Andrade Nós tratamos o Carlos Porque é preciso Dado que ele Chamando a si mesmo Carlos Nós não íamos dizer Não Carlos do Mundo Andrade Por favor Não 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 temos Carlos No caso do Mário É meramente circunstancial Porque o Mário de Andrade É uma figura Muito conhecida no Brasil É muito falado E depois Há um problema no Brasil É que tem Andrades a mais Mário de Andrade Carlos do Mundo Andrade Osvaldo de Andrade E estão a mais Porque são muitos Mas estão a mais também Porque há sempre a ideia De que há um Que talvez não Devesse ter existido Então é um problema crítico Que a literatura brasileira tem E no caso É quase sempre O Osvaldo Porque era brincalhão Porque tinha mentiras Porque inventava coisas E esta confluência de Carlos Pois tem O Mário de Andrade É um susudo O Osvaldo de Andrade É um trampolineiro E o Carlos do Mundo Andrade É um tímido Mas é frequente Na bibliografia crítica Sobre o modernismo brasileiro De falar Mário Porque ele está tão presente E é que estão isso Agora No caso do Machado Como disse a Joana Nós não lhe chamamos Mas podemos Nem chamamos Uma O Rosa Não alguma Rosa Chamamos Rosa Tampouco também pode criar Alguma Alguma Conclusão Mas Clarice Chamamos Toda a gente lhe chama Clarice De resto A Clarice É uma coisa Eu vou dizer A Clarice Devia estar na coleção Mas E não estamos a tentar Que esteja Mas Estamos a ter Um problema difícil Porque há Diferentes noções De comércio De envolvidas E nós queríamos Publicar um livro Que se chama A Legião Estrangeira Que foi publicado Em 1904 Que tem uma forma Que não voltou a ser repetida Mas os direitos de edição Estão com o outro editor E está a ser difícil Fazer Mas se conseguires Publicar A Clarice A Legião Estrangeira Nós vamos chamar Clarice Sobre Sobre Não é mais alguma questão Do público Estou aqui Podem aproveitar Não? Aqui uma Por favor Teria outra Autora Um evento Só de autores Além de Clarice A Cacilha Meirelles Ou a Raquel Queiroz Obrigada Por enquanto Ainda estamos a lutar Pela Clarice E esse é No desenho original Dos primeiros títulos Queríamos muito Publicar A primeira Reeditar A primeira edição Da Legião Estrangeira Tal como saiu E portanto Dentro do conjunto Dos primeiros títulos Que já estão definidos Só temos a Clarice Mas a coleção Ainda não tem Ainda não está Completamente fechada Por exemplo Ainda temos o Bandeira Em aberto E etc Portanto Na verdade Ainda não podemos Dizer Quem é que entra E quem é que não entra Mas a ideia da coleção Também é que ela Venha a ser alimentada Pela conversa Que gera Dentro e fora dos livros Portanto Estamos a Neste momento Filisticamente Só podemos confirmar O desejo De contratar A Clarice Lisper Mais alguma questão Bem, está aqui Boa tarde Se bem percebi Esta coleção Tem a ver Só com Autores Do século XX Que estão a pensar Ir mais atrás E explorar Outros autores Não Andratos Mas por exemplo O Gênero de Cara Tem muito Por onde Portanto Quero saber Se é Na verdade Não Esta coleção Começa No século XX 1908 É a data Do Memorial Daires A coleção Que saiu Na Cortovia Começava No século XIX Tem uma Antologia De poesia Alemantismo Mas O nosso Critério Foi Escolher Alguns autores Dentro Da linha De autores Não Tem uma Preocupação Determinante Com a realidade Brasileira Isto é É um problema Difícil De explicar Talvez rapidamente Se calhar Um dos problemas Que nós temos Em Portugal Existe uma ideia Muito incendida De que a literatura Brasileira É sobre o Brasil E de modo Que as pessoas Que se interessam Com o Brasil Interessam-se Com a literatura Brasileira Mas não se interessam Com o Brasil E não se interessam Uma das maneiras Possíveis De apresentar Esta nossa coleção É dizer Que esta coleção É uma coleção De literatura brasileira Para quem não se interessa Necessariamente Com o Brasil E portanto São autores Embora Eles falem do Brasil Como já vimos Referimos O problema A página Sobre a abolição A quem Do modernismo Embora Machado Cis Tem que estar Sempre presente E ele é Na verdade Um autor De transição E um autor Importante E depois Como a Clara disse Nós não sabemos O que é Que o futuro Nos reserva Mas estamos A pensar Temos um dos projetos Desta coleção Em termos Uma série maior Que é Os melhores Deles todos E depois Temos Prevista E em estudo Uma série Suplementar Que chegou a chamar Suplementar Os marginais Dos melhores Deles todos Onde Algumas Algumas Figuras De século XX Merecem ser Também consideradas Em Portugal E o trabalho Que fizeram Mas enfim São planos Para longo prazo Nós não vamos Correr tão cedo E Elas pelo menos Não vão E estamos A pensar nisso Mas em todo o caso Não há planos Para ir ao documentismo Estamos na hora Ainda temos tempo Para alguma conclusão Ou breve Se quiserem Se não Despedimos Pode ser Então Muito obrigada A todos Obrigada Ficaram a conhecer Um bocadinho mais Desta coleção Está a começar Com este memorial De ares Que já está disponível Na tinta da China E em breve Nas livrarias Aqui na feira Já podem comprar E Vamos continuar A comunicar As novidades Da coleção E obrigado Obrigada a todos Obrigada 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 E Obrigado. Obrigado.